Todos colocados ao grande prêmio Júlio Capo, a milha. Tudo pronto? Talvez agora. Atenção, é dada a partida para o sexto páreo do programa, grande prêmio Júlio Capo. Pinsurenho vai tomando a primeira, vai sacando 2, 3, 4 de vantagem, piedoso, instigado em segundo, tenta avançar por fora. Keep Collier aberta em terceiro, em quarto, Pleasant Prize, Jet Class em quinto. Os animais vão para o final da reta oposta e o Binsurenho mantém o corpo inteiro, impiedoso, o piloto destribua. Na segunda colocação, Jet Class adianta por dentro, tenta a segunda, avança por fora, tenta a primeira, Binsurenho e Jet Class. Cabeça, cabeça, Binsurenho em pequena vantagem, Jet Class está por fora em segundo, Pleasant Prize. Valdomir adianta, passou para terceiro, Keep Collier aberto, próximo em quarto, Biteloy em quinto, em sexto, Nepal, depois Jeromel, Sandarf e Oldboy. Eles vão se aproximando da reta final, Jet Class avança para cima do Binsurenho e os dois brigam pela primeira colocação, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final do grande prêmio Júlio Capo. E lá por dentro, o Binsurenho por fora, o Jet Class cabeça a cabeça, Keep Collier próximo em terceiro, Pleasant Prize tentando chegar em quarto, cruzaram a seta dos 400 do vencedor, o ponteiro é Binsurenho. O Jet Class avança por fora com o Keep Collier mais desgarrado, Keep Collier avança por fora, tomou a segunda, o Keep Collier avança por fora e vai dominando, vai sacando cabeça e pescoço, o Jet Class avança na luta pela segunda com o Sandarf cá por fora. O Sandarf avança por fora, tomou a segunda na ponta, Keep Collier cruza uma faixa final, o Keep Collier, Sandarf, Binsurenho, Nepal, até os demais. Vamos aguardar o placar.